Você acredita que o reino de Deus que precisa vir aqui na terra tenha algum vazio de verdade? O reino de Deus, irmãos, é a própria realidade, é a própria verdade, mas para que o reino de Deus possa realmente chegar aqui na terra, irmãos, precisa eliminar todos os vazios que não sejam a verdade, não sejam a realidade, não sei se você me entendeu, eu já disse para vocês que Cristo precisa encher tudo em todas as coisas, porque Cristo precisa encher, Ele precisa encabeçar todas as coisas, todas as coisas tem que estar debaixo do seu encabeçamento, debaixo da sua autoridade, governar sobre todas as coisas, e é por meio da igreja que Cristo vai fazer isso, porque Ele é aquele, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, nós vamos permitir Cristo encher tudo em todas as coisas, para não ficar nenhum vazio de poder, para que não entre irmãos inimigos de Deus, entre alguma coisa que possa, que não seja o governo de Cristo, mas agora eu estou falando da verdade, pode haver algum vazio de injustiça, para a injustiça entrar? pode haver algum vazio, para a própria vaidade entrar? pode haver algum vazio irmãos, para a própria mentira entrar? por isso irmãos, a igreja também precisa ser o novo homem o novo homem irmãos, é para ocupar todos os espaços que não seja a verdade tudo precisa se tornar realidade encher de Deus, encher de Cristo como a verdade, como a realidade desse universo se não, se tiver um vazio uma ausência da verdade entra a injustiça entra impureza irmãos chega de viver no velho homem no velho homem irmãos, nós não produzimos a verdade no velho homem não trazemos a realidade para esse universo irmão, nós precisamos tirar essa roupa vamos desvestir, vamos tirar essa roupa que é a nossa antiga maneira de vida nossa antiga maneira de vida irmãos, era influenciada pelo engano aqui, nesse capítulo tanto engano como verdade são pessoas são personalizadas personificadas a verdade refere-se a Cristo e o engano refere-se a Satanás o Diabo ele é o engano e como ele engana você e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás o sedutor de todo o mundo ele é o próprio engano ele ilude ele seduz para levar você para fora da verdade para levar você para mentira e qual é a isca que Satanás usa para enganar as pessoas irmãos ele usa as nossas concupiscências o homem caído no velho homem nós temos nossas concupiscências se você não cuidar ele vai usar ainda o seu velho homem para atrair você enganar você porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo então o mundo que dominado por Satanás ele só tem o que? iscas para tirar você da verdade tirar você de Cristo então o que ele tira? ele usa a concupiscência da carne o que é a concupiscência da carne? aqueles desejos pecaminosos da carne está no nosso corpo por isso irmãos o mundo inteiro você pode ver pelas você pode ver pelas pelas mídias sociais a conversa sempre gira em torno dessas concupiscências da carne ou não gira? concupiscências da carne são os desejos carnais os desejos do homem pecaminoso e os concupiscências concupiscências dos olhos que é? são os desejos da alma o que o alma quer possuir não é isso? desejos da alma e a soberba de vida o que é? a soberba de vida já é irmãos a ostentação status social e exibição de vanglória exibição de riquezas enfim é a própria vanglória não é isso? irmãos satanás atrai você ou com a parte sexual a parte carnal ou com a parte de o que a sua alma deseja ou atrai você com riquezas com vanglória com ostentação status social etc irmãos essa isca não vamos cair não o que nós temos que fazer? e vos renoveis no espírito do vosso entendimento irmãos eu fui consultar o Vincent ele diz a melhor tradução seria e vos renoveis no espírito da vossa mente melhor traduzir dessa forma e vos renoveis no espírito da vossa mente o que é o espírito da vossa mente? é a sua mente agora controlada por Cristo Efésios 3 fala habite Cristo em nosso coração quer dizer Cristo agora não é hóspede ele é dono da minha mente então o meu espírito regenerado onde habita Cristo hoje domina a minha mente por isso aqui chama-se o espírito da minha mente vamos nos renovar com o espírito da nossa mente não vamos voltar para a mente antiga a mente velha só tem vaidade dos nossos pensamentos né então e também Romanos 8 e 9 mostra ali habita Cristo no nosso espírito humano então Cristo deseja habitar o nosso coração o coração é composto de consciência mais a parte que é da parte do espírito humano que tem conexão com a alma e mais as três partes da alma que é a mente vontade e emoção a mente é a parte líder da nossa alma para onde a mente se inclina a nossa alma toda vai atrás irmãos mas se eu renovar a minha mente a minha alma toda vai para Cristo por isso Romanos 12 e 2 e transformai-vos pela renovação da vossa mente estamos sendo transformados de glória em glória esse é o significado do espírito da vossa mente e vos revistai do novo homem criado segundo Deus irmão vamos desvestir do velho homem vamos vestir o novo homem para que andemos nós em novidade de vida e esse novo homem é criado como? é criado segundo Deus o homem quando foi criado no jardim do Éden em Gênesis capítulo versículo 26 ali diz que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus mas o novo homem ele é criado segundo Deus diretamente de Deus ele representa o próprio Deus então o novo homem é criado segundo Deus em justiça essa palavra retidão aqui irmãos é santidade você pode até escrever ali sua tradução melhor é a santidade em justiça e santidade procedentes da verdade irmão Deus quer encher esse universo da própria verdade de novo veio muito vazio muita mentira muita vaidade muita falsidade satanás se rebelou e o homem caiu irmão essa essa terra está corrompida esse universo se corrompeu agora irmãos a igreja chegou a igreja chegou agora irmãos além de ser como corpo de Cristo pelo suprimento da graça irmão nós nos tornamos um novo homem agora esse novo homem irmãos tem personalidade esse novo homem vai fazer a vontade de Deus esse novo homem vai encher essa terra com a própria verdade vamos expulsar dessa terra toda mentira tchau tchau